O que é isso? Esse é o 10 anos, Anaval. Ele já passou um ano no hospital, depois que ele foi injurado trabalhando nesse quarry. Anaval é uma das milhares de trabalhadores em Nicaragua. Nicaragua é uma das milhares de trabalho por seus pais, porque seus próprios salários não são suficiente para a família. A filha de filha de filha de filha de filha. A filha de filha de filha de filha de filha para construção. E ativamente, trabalho de filha de filha é legal na Nicaragua. E o líder cooperativo nesse quarry é rosto a deneir que qualquer criança trabalha aqui. Estes crianças já não trabalham. É proibido que um filho faça a trabalho de picar pedras. Anteriormente, os crianças picar pedras aqui em esta área. Mas hoje, graças a Deus, se está logrando que os crianças não façam essa trabalho tão perigosa. Porque um olho, como eu disse, um dedo, é um risco total. Os crianças têm que estar na escola e não trabalhar. Mas, off-camera, Anaval me diz que ele está na casa de trabalho aqui, desculpando o trabalho com as leções na escola. Anaval, você trabalha em casa? Sim. E qual horas você está? Às horas, quando eu saio de aula. E na manhã, a aula? Sim, na tarde. Ah, com sua mãe? Sim. Ah. É muito bom. Quando os trabalhistas学es percebem que Michele Luz, os filhos vão sair para jogar. Eles estão com medo de ser fechados se os filhos estão ficando trabalhando. Jeanette Chavez é o Ministro do Labor no Nicaragua Socialista Sandinista Governo. O que eles fazem, efetivamente, gera ingressos. E eles, a família, assim o vê. Mas, o ingresso que o filho gera é tão pouco e tão pequeno que não aporta muito ao ingresso da família. E sim, crea e profundiza a pobreza. At outro quarry, é a mesma história. O líder aqui diz que ele está tentando fazer o certo, mas ele está enfrentando uma batalha. Os filhos que trabalham são os filhos de pais que não estão organizados dentro da cooperativa. E os filhos que não trabalham são os filhos que estamos organizados e que recebemos capacitação. Mas, realmente, aqui, o Ministério do Labor é o trabalho, ele disse claramente. Não para a exploração da família. Não para o trabalho infantil. Então, nós queremos reduzir isso. E isso já vai ficar na mão de nós. All over the camp, eu vejo as crianças em trabalho, riscando a maldade quando as chicas de rock flam no ar. Então, eu disse, que ia ajudar esses pobres? Quebra-piedras? Porque essa gente aqui, é a gente mais pobrecita, verdade? Que um dia come, outro dia não come. Surpreendida de trabalho. Each adult worker here earns about $2 a day. There is a lack of fresh water, no toilets, and then, there is this hill that these workers have been slowly eroding. The local community is afraid that it will collapse and fall onto the village below. The local government wants these people to leave, Mas esse trabalho é tudo que eles possam. Em locais, é um pouco melhor. Kids fly entre os carros, vendendo o que puder. A vida na rua e no mercados pode ser tão perigosa como qualquer coro. Meu nome é Judith El Carmen Maltejarri e tenho 13 anos. Porque como o mercado é bem perigoso, você pode levantar um carro, roubar, assaltar ou sequestrar. Ela diz que ela está mal, ela diz que ela é estúpida e outras coisas mais. Então, os carros se sentem mal e o seu autoestima. Judith me diz que o pequeno dinheiro que ela ganha no mercado tem ajudado a sua mãe a pagar uma taxa. Eu me levanto de cinco a seis. Eu vou ajudar a uma senhora a vender frutas. Eu acho que ninguém sabe quantos filhos estão vendendo na rua. Diana Espinosa é a representante local de Save the Children. É bem difícil a situação porque muitas vezes, aqui em Managua, eu vi que há todo um mercado de trabalho infantil de diferentes níveis, desde o filho que te vende até o filho que é usado para pedir. Tem senhoras que você sabe que outros conhecem ela e te dizem, mas se essa mulher não tem filhos pequenos, ela está cargando um filho para pedir dinheiro. Aqui, pelo menos, o governo teve algum sucesso em conseguir os filhos sair do trabalho. Ministra Jeanette Chavez. Este é o Instituto para o Promoção dos Direitos Humanos, a lugar onde os filhos podem aprender e estudar, e onde eles podem encontrar refúgio do seu mundo difícil. Para Judith, para os mercados, é um lugar para escapar do que tenta de ganhar dinheiro. Ten-year-old José também fica aqui. Ele é um de os cinco filhos, e ele sonora de se tornar um médico ou um trabalhador de emergência de serviço, ajudando outros jovens. Tem que ir no amanhã. Eu lhe ajudo a minha mamãe a lavar os trates, a bañar os jovens. Como temos dois enfermeiros, dois enfermeiros. Como ela tinha a tua mamãe, a mamãe já morreu, já morreu a mamãe, e aí tem a tua papãe. Como eles, os dois enfermeiros, são tíos de nós. Eles nasceram assim porque não sabemos o que aconteceu, porque nasceram assim. mas, ao invés de ir à escola, José trabalha nos mercados, ajudando a essa mulher a vender produtos. Hoje, ela está fria com ele. Porque os reais que eu dou para a sua comida, eu dou o dinheiro, ele vem e está jogando maquinita. Então ele não compra sua comida, senão ele vai jogar maquinita e perde os reais. Porque não há uma supervisão Não há uma supervisão da mamãe. Não há uma supervisão da mamãe. Não há uma supervisão da mamãe. Ela o deixa absolutamente. Ele vai na rua. Ela vai em casa. Ela vai em casa. José's mãe, Faviola, tentou tirar a mamãe, mas ainda tem pouco sucesso. na palestra. Música Ela me disse que não esteja molestada, senhora, e ela me disse que não vamos agarrar os filhos, mas ela me rechazou a os jovens. Outra situação que pode estar passando com José Luis, é que ele é um filho que já tem maior edad para, em comparação com o resto dos filhos, para entrar em primeiro grado. Diana Espinosa, de Save the Children, acredita que José é um exemplo dos problemas e prejuízos que a população enfrenta. Outra coisa que poderia estar sucedendo é que ainda em muitas escolas, eles têm etiquetado aos filhos de filhos. Eles têm medo de trabalhar com filhos que já estão trabalhando na rua porque pensam que são filhos de filhos, que são vulgares, que lutam muito. Claro, são filhos que têm uma vida de muita violência, de muito maltrato. Nicaragua's economy é dominada por indústrias primárias, como as plantas de café. E é aqui que o governo foi forçado a tomar ação para tentar levantar os filhos de filhos de pobreza. O objetivo é que todos os filhos de 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 filhos. Nós aumentamos, de maneira muito importante, a inserção na escola. E se dá sostenimento para que os filhos não se deserrem da escola. Há comida na 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 escola. A mamãe enviá-la. Porque o mercado global demanda que o café seja produzido sem trabalho de filhos de filhos de filhos, não tinha o recurso de mandá-los. E não tinha as facilidades que há agora. Não é muito. Porque tem que custe-se para ter seus filhos de filhos de filhos, para tirar seus filhos de filhos de filhos. Eu penso, lhe disse a muitas pessoas, que muita gente obriga os filhos de filhos de filhos a trabalhar. Para que se... para ajudar-se. É bom, verdade? Porque o único para a temporada, o se ajuda com os filhos. Por menos eu tenho uma criança de 11 anos que, eu digo, eu, me ajuda. Mas eu digo, se corta três latas de café, perde uma semana, 15 dias de aula, está perdendo bastante. E, de meu ponto de vista, o fato de que se oculta o trabalho infantil, Os filhos da criança mais violam os seus filhos, porque eles estão trabalhando sem salário, eles não têm nada de trabalho para proteger eles porque eles não existem como trabalhadores legalmente. Em Managua, Fabiola tem feito um documento que pode finalmente ajudar José a entrar na escola. É o seu certificado de bíblia. Mas quando ela chega à escola, ela ainda encontra outra barreira. Em uma secção, a capacidade de 60 alunos. Porque se não, não se lhe dá a cobertura necessária que a criança precisa. Porque 60 crianças estão em casa atualmente e eles precisam ter um espaço para eles também. Fabiola e José vão ter que voltar novamente na semana. Mas ainda então, não há garantia de chegar em casa. Eu gosto de trabalhar mais para ganhar reais, para ajudar. Então, eu vou ir para a escola. Eu vou ir para a escola para aprender a estudar, ler e escrever. Eu gosto de materiales novamente pode passar por eles Legenda Adriana Zanotto